A sensação de atender esse tipo de ocorrência é indescritível. Apesar de sermos treinados para todos os tipos de situações, não é uma ocorrência rotineira, ou seja, não atendemos todos os dias. A adrenalina sobe, mas temos que manter a calma e colocarmos em prática tudo aquilo que sabemos, fazer de melhor, que é salvar vidas. Realmente é uma sensação de dever cumprido.